Preso fugitivo do PB1, condenado a 108 anos de prisão por estuprar e matar mulheres enqueimadas. Começa a demolição das casas que vão abrir espaço para ampliação do Parque do Povo. A espera por chuvas no dia de São José, que é comemorado hoje. No dia do Cuscus, a gente mostra como esse alimento faz bem à saúde. E ainda no esporte, as datas dos confrontos da semifinal do Campeonato Paraibano. Hoje é terça-feira, 19 de março de 2024 e o Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias de hoje mostrando detalhes da prisão de Eduardo dos Santos. Esse que está aí, a gente está vendo aqui na tela. Ele foi condenado a 108 anos de prisão pelo crime que ficou conhecido como a barbárie de queimadas. Cinco mulheres foram estupradas e duas foram assassinadas durante uma festa. Eduardo estava foragido desde 2020, quando fugiu do presídio de segurança máxima aqui na Paraíba. A gente está tentando prendê-lo e buscando desde o conhecimento da fuga. Isso é fato. Tudo o que pode se fazer em uma investigação foi feito. Tudo o que pode se fazer, juntando todos os esforços, conhecimentos pessoais, profissionais, os melhores profissionais que nós temos, todo o conhecimento teórico, todos os recursos disponíveis em uma investigação, todos eles foram utilizados nessa investigação. É tanto que nós chegamos com muita tranquilidade, sem nenhum disparo, sem arrombar a porta, com muita calma, chegamos e surpreendemos quem se escondia da polícia paraibana. Ele estava sozinho lá? Sozinho. Ele estava sozinho? Ele estava sozinho? Ele estava no namorado? Desculpe. Ele estava no nome dele? Não, não usava o nome dele. Uma outra identidade de um senhor um pouco mais velho. Ele estava no namorado? Ele chegou em Queimadas e vivia dessa forma. Na Boemia. Na Boemia. Mas você diz que o pai dele morava na Rocinha, em um bar, isso facilitou a chegada dele lá? Muito, porque ele tem uma vida pregressa que é originária do Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer que quando ele veio para Queimadas, ele veio com esse costume de ir lá, de ter, possuir, fazer o que bem quisesse ou o que bem queria com a mulher que quisesse. Então, isso ele trouxe esse costume daquela comunidade ou da comunidade que vivia. E, a partir de então, com o cometimento, naturalmente, ele voltou para o local que, em tese, ele se sentia protegido. O que a pessoa não acredita que ao seu grupo criminoso mantinha ele por morte? A preço de hoje, nós não podemos falar isso. O que nós temos, o que nós temos, é o que eu falei no começo. Há um intervalo. De um intervalo de tempo para cá, os familiares, os mais próximos, é quem fazia essa manutenção. Olha, o repórter Paulo Pessoa conversou com a irmã de uma das vítimas da barbárie de Queimadas. Vamos ver. Nesse momento, é um sentimento de alívio, né? Depois dessa fuga, a nossa inquietação, a nossa angústia, a nossa insegurança em relação a um criminoso que cometeu um crime horrendo e que violou a dignidade de diversas mulheres, né? Não só a de Isabel e de Michele, mas das mulheres que integram a Paraíba. Então, eu acho que desde 2012 que a gente vem em uma luta constante, né? Para que esses autores dessa violência, eles respondam por isso. E em 2020, infelizmente, nós recebemos a notícia dessa fuga dele. Então, a gente vivia em uma apreensão constante, medo de que ele aparecesse por aqui e pudesse cometer outros crimes. Mas hoje a gente recebe a resposta, né? Não só que os familiares de Isabela e de Michele esperavam, mas a resposta que toda a sociedade paraibana esperava, que era a recaptura de Eduardo, né? Um criminoso em série, porque ele cometeu o estupro, ele cometeu um cárcere privado de certa forma e o feminicídio. Então, hoje, nós recebemos essa notícia e o alívio para todos os familiares. Nós queremos agradecer à imprensa paraibana pelo trabalho. Imensamente, nossa gratidão à Polícia Civil da Paraíba, que ali com muita responsabilidade, sempre que a gente passava informações, eles pediam para a gente ter calma que ia chegar esse momento. E muitas vezes nós duvidamos até de que essa prisão, de fato, fosse efetivada. Mas está aqui a resposta, né? E continuando nas notícias policiais, um homem foi preso no brejo paraibano, suspeito de tentar matar a própria mãe. Esse caso aconteceu na cidade de Areia. Ocorre que nossa delegacia de polícia, a delegacia de Areia, foi surpreendida por três ocorrências sucessivas, tendo vítimas distintas com o mesmo acusado. Esse indivíduo tentou tirar a vida de seu cunhado, não conseguindo, por situações alheias à sua vontade, inclusive atingiu ele com um golpe de faca peixeira. Logo em seguida, na mesma semana, tentou ceifar a vida de sua irmã, inclusive foi gerado um procedimento de medida protetiva em favor dela, contra ele. E o estopim foi na sexta-feira que ele tentou assassinar a sua genitura. Fato este registrado na delegacia e a vítima suscitou medidas protetivas e a delegacia teve a imensa sensibilidade em gerar todos os procedimentos devidos e representar pela prisão preventiva do acusado. Nossos policiais estavam incumbidos de dar cumprimento a essa ordem judicial e no início da manhã de hoje conseguimos tirar de circulação esse indivíduo dando cumprimento à sua prisão preventiva. A polícia prendeu um jovem com cédulas falsas de dinheiro aqui em Campinagrante. Vamos ver. O estudo começou com a venda de um aparelho celular. Jovem que acabou vendendo esse celular pela quantia de R$ 570,00 e recebeu uma parte em pix, a outra parte em espécie. Quando chegou em um estabelecimento, a Caixa percebeu que tratava-se de dinheiro falso. Ele procurou a polícia e a polícia conseguiu realizar a prisão do indivíduo que repassou essas notas falsas. Quem vai passar todos os detalhes para a gente dessa história é o coronel Figueiredo, que é o comandante aqui do 10º Batalhão. Comandante, em quais circunstâncias a polícia foi acionada? Era por volta de que horas quando vocês foram acionados e começaram esse trabalho que com a ação muito rápida tirou de circulação esse homem? Correto. O nosso acionamento se deu por volta de meio dia, mais ou menos meio dia. A vítima estava bastante atordoada em relação ao fato. E a procura deste indivíduo, nós iniciamos uma diligência com as informações que ela nos repassou. A guarnição de pronto e bastante atenta às características, conseguiu identificar esse indivíduo, localizá-lo. Ele estava próximo à Rodoviária Velha. Foi devidamente encaminhado à delegacia de Polícia Federal. Com ele ainda estava também mais quatro cédulas de R$ 100 falsas, no total de cinco. E na Polícia Federal foi feito todo o procedimento legal, onde ele agora vai responder pelo crime de falsificação de moeda nacional. Ele informou à polícia onde teria conseguido essas cédulas falsas e por que estava fazendo isso? Esses dados a nós, a Polícia Militar, não nos informou. Certamente, durante as investigações, vai ser identificado que material ele utilizou, que equipamento, o local onde foi feito, se foi por ele ou por outra pessoa. Isso tudo vai ser investigado, não tenha dúvida, que é mais um passo importante agora na identificação desse indivíduo que estava soltando cédulas falsas aqui no centro de Campina Grande. Pois é, né? Já pensou? Um monte de dinheiro aí, se fosse de verdade, estava bom, né? Mudando de assunto, a gente foi até o Parque do Povo mostrar como está o serviço de demolição das casas que vão dar espaço à ampliação do quartel-general do Forró. Seu Faustino nasceu e se criou na rua Major Belmiro, bem ao lado do Parque do Povo. Aqui também foi o local onde ele trabalhou a maior parte da vida. Tem um escritório de contabilidade. Agora, ele tem poucos dias para realizar a mudança para outro local. O imóvel dele é um dos 34 que serão demolidos para a ampliação do Parque do Povo. Olha bem, não é um ano. Eu acho que de veneziano, antes de veneziano para cá, todo o governo municipal que assumia vinha aqui, fazia medições, fazia tudo. E a gente já tinha assim uma pré-visualização que isso aqui, mais anos, menos anos ia acontecer. O clima de correria e saudade também vem sendo sentido por este proprietário de um bar na mesma rua. São 40 anos morando no local e mais 12 com o estabelecimento comercial. É, saiu de coração partido, né? Porque aqui foi uma história, uma bela história que chegou ao fim. Infelizmente, as coisas acontecem, né? Mas ficou o legado de alegria, das boas conversas, da alegria dos clientes, da resenha, enfim, do futebol. O que deixa esse legado aí? As demolições dos imóveis foram iniciadas nesta terça-feira. Uma área que fica na parte inferior do Parque do Povo. Nessa etapa são 34 imóveis, localizados entre a rua Major Belmiro e a rua João Moura. Também temos a travessa que está entre essas duas ruas. E nesse processo a gente acrescenta 7.500 metros quadrados, junto a essa parte inferior do Parque do Povo. E nesse processo a gente conclui, dentro do cronograma, agora para o Parque do Povo, para o São João, né? Então, do evento do São João de 2024. Segundo o secretário, as negociações para desapropriação da área começaram no ano passado. Os trabalhos estão sendo coordenados pela Secretaria de Obras, com apoio de outros órgãos. A exemplo da STTP e da Defesa Civil, que realizam o isolamento das áreas. Olha, hoje, dia 19 de março, é comemorado o dia de São José. E essa data é sinônimo de esperança de um bom período chuvoso. E a nossa equipe foi até um sítio conversar com agricultores sobre essa crença. Vamos conferir. No Nordeste, é comum rezar para chover no dia de São José. Na crença popular, a chuva é a garantia de uma boa safra, plantio e fartura. Luiz cultiva hortaliças nessa propriedade, no sítio Covão, em Lagoa Seca. E também acredita na tradição. Dez meus avôs que vêm, meu pai fala e eu continuo falando, né? Se choveu o dia de São José, a fartura é certa. Com a inchada na mão, quem também já começou a preparar a terra, foi seu José, de 75 anos. Ele está confiante de ter um bom inverno esse ano. Quem vê a agricultura tem que aproveitar a chuva. É a época certa? É a época certa, é essa. Da goazinha dentro, ela pode plantar sem medo, ninguém pede mais, não. Então, graças a Deus, né, a terra é molhada e dá tudo. Tá certo, vai ter fartura esse ano. É, tem a fartura, se Deus quiser. Quem trabalha, tem, né? Graças a Deus, tem. Há muitas gerações, crença e fé andam juntas ao conhecimento popular. É do alto que vem a esperança em dias chuvosos. O inverno foi fraco, mas sempre tem, sempre tem um milhozinho aqui, dia de São José. Dia de São Tontão, São João e São Pedro, para nem comer. Nunca deixou de ter. Quando chove, dia 19 de março, já dá alguma coisinha? Dia 19 até o dia 25, pode plantar milho, que é certo. Por aqui, o plantio já é certo. Tudo plantado tem, né? Bananeira, é flor, é coentro, é a fossa. Tudo que plantar, sai, né? Dá certo. É, dá certo tudo. Graças a Deus, tendo água, acaba de trabalhar. Aí, é de tudo, a gente planta e vai-se embora. Com fé em Deus, tendo saúde. A explicação científica para o fenômeno é que, nesse período, os dois hemisférios terrestres recebem iluminação igual do Sol. E a incidência direta dos raios solares na linha do Equador acaba atraindo ventos úmidos para a região, provocando as chuvas. E pelo que tem mostrado o céu, a partir de junho, a colheita e a fartura estão garantidas. E ainda falando sobre o dia de São José, Sabina Lima conversou com o padre Sérgio Leite sobre a simbologia dessa data e também da importância de São José para a Igreja Católica. Hoje, dia 19 de março, celebramos o dia da solenidade de São José. Ele que é patrono da Igreja Universal, católico quer dizer universal, por isso patrono da Igreja Universal. E nesse dia, celebra-se também como, de modo especial aqui no Nordeste, não é? Traz presente esta crença, esta confiança, pedindo pelas orações a intercessão de São José para que seja um bom plantio e uma boa colheita. Justamente porque tem em São José o exemplo daquele que foi justo, daquele que foi trabalhador, daquele que soube escutar a voz de Deus, daquele que realmente se entregou escutando a missão que Deus confiou a ele. Por isso, é justamente nesta confiança que nós também pedimos neste dia a intercessão de São José para que todos os agricultores, ao colocar a semente na terra, como diz o Evangelho, quando a semente é lançada na terra e se não morre, é apenas uma semente, mas pela confiança que esta semente possa multiplicar e trazer alimento, colocando nas nossas mesas e nas mesas de todos aqueles que, de fato, precisam do alimento e não alimentar somente o corpo, mas na certeza como São José, alimentar também a certeza da presença de Deus em nossas vidas. E São José não é à toa, hoje também é dia do artesão, não é à toa porque São José era carpinteiro. Isso, São José, ele tinha como profissão a carpintaria, não é? Tantas obras bonitas e nós temos São José também como intercessor dos carpinteiros, dos artesãos, não é? E ele que ensinou também esse ofício a Jesus. Jesus assumindo a sua humanidade, mas ao mesmo tempo revelando a sua divindade a partir também da arte que aprendeu do pai adotivo São José. Viva São José, né, padre? Viva São José, que São José é interceda por todos nós. Que Deus os abençoe. A seguir, torcidas organizadas de 13 campinenses são banidas após confusão no último jogo. E ainda, qual é a melhor combinação para comer cuscuz? A gente vai falar sobre as propriedades nutritivas desse alimento que a gente gosta de muito. E a gente volta falando de esporte, falando do campeonato estadual, mas já de bola rolando não, é de justiça. Isso porque o Atlético de Cajazeiras, que havia perdido 13 pontos na tabela de classificação, vocês sabem dessa história, né? Entrou com recurso no STJD para tentar reverter a situação e escapar do rebaixamento. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Gabriel Cirne. Será que consegue? Vamos ver. Pois é, tudo pode mudar na tabela de classificação do Campeonato Paraibano. Isso porque o Atlético de Cajazeiras, que havia sofrido uma punição de 13 pontos por suposta escalação irregular do atleta Pedro Bahia, entrou com um recurso em segunda instância no STJD. O Atlético já havia tentado um recurso em primeira instância no TJDF, aqui da Paraíba, mas teve esse recurso negado. Então, pediu ao STJD que revisasse essa punição que acabou sofrendo. Caso seja acatado essa decisão, o Campeonato Paraibano terá muitas mudanças na sua tabela de classificação. Campinense e Nacional de Patos caem em uma posição, o Atlético de Cajazeiras vai a 11 pontos e quem seria rebaixado no lugar do time de Cajazeiras seria o Pombal. Mas tudo ainda está em recurso, que está sendo analisado, e por enquanto o campeonato não pode ser homologado. Ou seja, os dois rebaixados que atualmente estão na zona de rebaixamento, que são o São Paulo Cristal e o Atlético de Cajazeiras, ainda não podem ser declarados rebaixados para a 2ª Divisão Estadual de 2025. Olha, e também continuando a falar de esportes, a gente vai falar da parte ruim. Pois é, lembra depois das confusões que aconteceram no Clássico dos Maiorais no último sábado? Pois é, a polícia ficou na bronca e agora quer banir as torcidas de 13 e campinense, as torcidas organizadas, né, dos próximos jogos do campeonato paraibano. São imagens que, infelizmente, não devem ser copiadas. Nós não consideramos essas pessoas, esses indivíduos como torcedores. Estas torcidas que se dizem organizadas dessa forma, para nós não são. E o nosso papel, enquanto responsável pelo policiamento no estádio, o nosso relatório já está afindando e vamos encaminhar ao Ministério Público, solicitando o banimento das duas torcidas organizadas que causam esses transtornos aqui na cidade de Campina Grande, tanto a facção do campinense quanto a torcida jovem do Galo. Vamos fazer este pedido ao Ministério Público para que eles entendam que o espetáculo tem que ser dentro das quatro linhas e não da forma como estão querendo fazer aqui na cidade de Campina Grande. Pois é, e olha, a Federação Paraibana de Futebol divulgou hoje as datas dos confrontos da semifinal do campeonato paraibano. Vamos ver aqui na tela? Olha só, a gente tem a primeira semifinal de Botafogo e Serra Branca. Eles fazem o jogo de ida no dia 30, no estádio Ameidão, às 7 horas da noite. E o jogo de volta acontece no dia 2 de abril, no estádio Ameidão, às 8 e 15 da noite. Pois é, né? Aí a gente vai ver agora a próxima semifinal, vai entrar aqui na tela. Olha aí, a gente vai ter Souza e 13, no dia 31, no estádio Marizão, às 4 horas da tarde. Está calorão para o pessoal do 13 e no dia 3, no estádio Amigão, jogo de volta, às 8 e 15 da noite. Pois é, esses são os confrontos. Pois é, vou mudar de cenário para falar de uma coisa que eu particularmente adoro. Hoje é dia do cuscuz. Pois é, esse prato que está tão presente na alimentação dos nordestinos, né? Tem gente que prefere a versão salgada, doce, tem recheado também. Mas afinal, para você ir de casa, cuscuz combina com o quê? A gente foi nas ruas saber. Cuscuz combina com o quê? Com tudo. Carne, queijo, banana, ovo, tudo, tudo, absolutamente tudo. Cuscuz é coringa. Com tudo. Tudo é bom. Com charque, com ovo, com o queijo, com tudo. E o teu preferido? Com charque. Com charque, sim. Eu quero dizer a vocês, cuscuz para mim é bom com tudo. É com carne, é com ovo, até com ovo. Ovo é a tradição, né? Tendo cuscuz, eu já comi cuscuz hoje. Tem que comer cuscuz, é muito forte. A maneira que é feita, a preferida do filme? Ah, eu sei fazer o cuscuz, que eu faço o arrumadinho, com carne de charca, aquele negócio todo. Olha, para mim, a melhor versão é cuscuz com verdura e muito coentro. Tem que ter muito coentro, senão não tem graça. E a gente conversou com um nutricionista que vai contar para a gente se esse alimento tão presente no nosso dia a dia faz bem ou não para a saúde. Vamos ver. O cuscuz é tecnicamente uma massa feita a partir do milho. Ela é feita com a farinha desse alimento, seja moída em grãos finos ou grãos maiores, misturados com águas e cozidos no vapor. O cuscuz é fonte de selênio, importante para o suporte do nosso sistema imunológico. É fonte de vitamina B1, que favorece para o bom funcionamento do sistema nervoso, cardíaco e muscular. É rico em fibras, que age ali para a saúde intestinal, aliviando os sintomas da constipação e melhorando os níveis de bactérias benéficas no nosso intestino. E mais uma dica importante, tá? O cuscuz fornece mais proteína, tem maior aporte de vitaminas e minerais em maior abundância do que uma porção equivalente de arroz branco. Dessa forma, é um bom alimento para variar a alimentação cotidiana. Gente, além de praticidade, o preparo do cuscuz envolve menos gasto de energia e não exige grandes experiências na cozinha. Dessa forma, é uma alternativa prática para dias em que a rotina está apertada e você ali usualmente recorreria a um fast food da vida. Nesse dia do cuscuz, não deixe de consumir cuscuz na sua rotina alimentar. Então, pronto, a gente já sabe, pode comer cuscuz, pode substituir o arroz por cuscuz, tá tudo certo, né? Olha, a gente encerra a edição de hoje mostrando as imagens da Casa da Acolhida, que vai abrigar pacientes em tratamento contra o câncer na FAP. E também os acompanhantes, né? Vindo de cidades do interior para Campina Grande. E não tem onde ficar. Borborama Notícias fica por aqui, uma boa noite para você. Fica agora com o SBT Brasil. Até amanhã! E aí